Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV A Cipleia Deputados cearenses avaliam a condenação do ex-presidente Lula Parlamentares criticam a reforma trabalhista aprovada pelo Senado Segurança Pública é tema de pronunciamentos no plenário 13 de maio 13 matérias começam a tramitar na Assembleia em regime de urgência Essas e outras notícias agora no Jornal Assembleia Boa noite A situação da segurança dos profissionais de saúde foi discutida em audiência pública Aqui na Assembleia Legislativa O debate foi realizado pela Comissão de Seguridade Social e Saúde Segundo os profissionais de saúde o medo muitas vezes ronda o ambiente de trabalho Diante de uma insatisfação com o atendimento Geralmente os pacientes descarregam as angústias em quem está no contato direto com eles Como por exemplo técnicos e enfermeiros Um usuário do sistema único de saúde que já vai na unidade de saúde extremamente vulnerável Procurar esse atendimento e que muitas vezes não é lhe assegurado Porque falta alguma coisa ele acaba tendo que descarregar essa sua angústia em alguém E acaba sendo nos profissionais, nos trabalhadores que estão lá para atendê-lo Dados da pesquisa da enfermagem no Brasil Mostra que dos 1 milhão e 800 mil profissionais no país 19,7% já sofreram violência no ambiente de trabalho 66,5% violência psicológica 26,3% preconceito racial E 15,6% violência física O fato da enfermagem ser majoritariamente formada por mulheres Cerca de 86% É apontado como uma das razões para agravar ainda mais o quadro de violência A categoria está realizando uma campanha nas redes sociais Intitulada Respeito na Veia Fazer um debate da violência com relação a esse profissional Nas redes sociais Sensibilizar os patrões Sensibilizar os empregadores Sensibilizar a sociedade de uma forma geral Com relação a proteção desse indivíduo trabalhador Trabalhar com menos violência É o objetivo dos profissionais que buscaram a legislativa estadual Para chegar a uma solução O assunto foi debatido na audiência pública proposta pelo deputado Carlos Felipe Algo concreto que a gente já pode dizer É o compromisso do próprio comandante e secretário de segurança De colocar a disposição policiais nos locais de mau risco Segundo o próprio diagnóstico feito pelos conselhos e pelos sindicatos E também isso será decorrente de uma reorganização Nos locais onde nós temos presos Que são egressos de sistema judiciário Que estão presos e que estão com escolta policial O encontro chegou ao encaminhamento da formação de um núcleo intersetorial Para buscar soluções Criar um núcleo junto com a secretaria de segurança Com o sindicato e participantes da sociedade Para a gente tratar exclusivamente dessa questão da segurança dos servidores Dos profissionais de saúde Profissional de saúde tem aqueles que estão em situações Que estão mais expostas a risco Existem profissionais que trabalham em unidade fechada Que estão com menor risco Outros que já trabalham, por exemplo, na emergência Que trabalham no SAMU Está exposto a maiores riscos A aprovação da reforma trabalhista Foi tema de pronunciamentos na sessão de hoje Os parlamentares fizeram críticas ao projeto Eles temem os prejuízos à classe trabalhadora Na terça-feira o presidente Michel Temer Em pronunciamento à imprensa no Palácio do Planalto Disse que as alterações aprovadas no Congresso Nacional São as mais ambiciosas dos últimos 30 anos E que o sentido da mudança é nenhum direito a menos Muitos empregos a mais Mas para o deputado doutor Santana do PT O que deve acontecer é justamente o inverso A estratégia do governo é desmontar a força dos sindicatos E das centrais sindicais na defesa do trabalhador Dificultar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho E fazer uma legislação que ampare a opressão do patrão Sobre o trabalhador E isso é o que está colocado nessas mudanças E é uma derrota para os trabalhadores Mas nós não podemos aceitar isso de cabeça baixa O projeto foi enviado pelo governo ano passado Ele muda trechos da consolidação das leis do trabalho E prevê pontos que podem ser negociados Entre empregadores e empregados E em caso de acordo coletivo Vão passar a ter força de lei Como parcelamento de férias Flexibilização da jornada Participação nos lucros e resultados Além do intervalo de almoço Planos de cargos e salário E banco de horas Onde isso aconteceu no mundo Não ocorreu empregos a mais Onde ocorreu no mundo Ocorreu precarização do trabalho Desigualdade social Na verdade o que nós tivemos Foi um grande retrocesso Nós compreendemos que algumas mudanças deveriam ocorrer Mas tem muitas mudanças ali Que não tinham o menor sentido de ocorrerem O governo federal havia se comprometido A editar uma medida provisória Para fazer alterações no texto Que atendam a mudanças defendidas pelos senadores Mas ainda na terça-feira O presidente da câmara, Rodrigo Maia Tuitou dizendo que a casa não vai aceitar mudanças Na reforma trabalhista Eu não acredito nesse congresso que se tem aí Certo? Um congresso todo inclusive É aí acordado com esse presidente Que não tem popularidade Mas tem os votos desses congressistas Que possam os votos separados E ser aprovados Eu acho que agora é a classe trabalhadora Se organizar, fortalecer o movimento sindical E cada vez mais lutar Para que a gente readquira os nossos direitos Adquiridos na Constituição de 88 O documento cria duas modalidades de contratação A de trabalho intermitente Por jornada ou hora de serviço E também o home office Além disso, propõe algumas garantias Ao trabalhador terceirizado E o fim da obrigatoriedade Da contribuição sindical A única coisa boa que eu achei nesse projeto Foi tirar a obrigatoriedade Do imposto sindical Esse imposto tem que ser espontâneo O trabalhador tem que aprender a se reunir Sem imposição Então daí foi uma das coisas que eu achei importante Nesse projeto Foi exatamente isso A deputada doutora Silvana do PMDB Criticou a aprovação da reforma No momento em que o presidente da república É investigado por corrupção passiva Obstrução à justiça E organização criminosa A reforma trabalhista Assim como principalmente a reforma da previdência Eles não deveriam e não devem ser aprovadas No momento que na mesma instância O presidente da república Está sendo, tem um processo tramitando contra ele Eu quero mesmo a reforma da administração A reforma a nível de presidência A nível de moralização do que é público Do que é correto Além da reforma trabalhista A segurança pública pautou pronunciamentos Na sessão plenária desta quarta-feira Confira A deputada Raquel Marques do PT Manifestou indignação Com a aprovação da reforma trabalhista Para parlamentar A reforma proposta pelo atual governo Representa um ataque ao povo trabalhador brasileiro E aos direitos conquistados O deputado Renato Roseno do PSOL Lamentou que os trabalhadores estejam sofrendo O maior ataque contra direitos históricos Com a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado O parlamentar questionou O argumento de que a reforma vai contribuir Com a redução do desemprego O deputado Odilon Aguiar do PMB Pediu mais serenidade Nas discussões em plenário O parlamentar criticou A postura de alguns parlamentares E o acirramento nas discussões O deputado Osmar Baquite esclareceu A atual situação partidária dele De acordo com o parlamentar Existe um ato administrativo do PSD no Ceará Solicitando seu desligamento da legenda Entretanto, Osmar Baquite informou Que o ato ainda não foi julgado no judiciário O deputado Carlos Felipe do PCdoB Avaliou a redução de mortes no trânsito no Ceará O parlamentar elogiou o trabalho realizado Pelo superintendente do Detran Igor Ponte E reforçou a necessidade de campanhas preventivas Para que os índices caiam ainda mais O deputado Doutor Santana do PT Avaliou a segurança pública do Ceará e do Brasil O parlamentar destacou Que as cenas de violência registradas no Ceará Se repetem em todos os estados Porque o governo federal Não tem nenhum plano de combate à criminalidade O deputado Capitão Wagner do PR Pediu maior envolvimento Das autoridades federais, estaduais e municipais Na segurança pública do Ceará O parlamentar reconheceu O esforço do secretário de Segurança André Costa Mas cobrou que as demais autoridades Como a Assembleia, as câmaras municipais Prefeituras e Judiciário Também façam sua parte O líder do governo na Assembleia Deputado Evandro Leitão do PDT Apontou diversas ações do governo Na área de segurança pública O parlamentar citou a contratação De mil agentes penitenciários Mil e trinta e quatro agentes Sócio-educadores Aquisição de 330 viaturas A implantação do batalhão de divisas E unidades do raio no interior do estado Daqui a pouco Parlamentares falam sobre a condenação Do ex-presidente Lula Quinze projetos de lei Começam a tramitar na Assembleia Nesta quarta-feira Em instantes Na luta contra o mosquito Cada um faz sua parte Não deixe a água parada Vire as garrafas vazias para baixo E cubra os recipientes que armazenam água Agora é todo mundo junto Contra o mosquito da dengue, zika e chikungu Prefeitura de Fortaleza O Departamento de Comunicação Social Da Assembleia Legislativa do Ceará Além de TV, rádio e presença nas redes sociais Publica todo mês O jornal AL Notícias E a cada três meses A revista Plenário O jornal traz informações Sobre o cotidiano da Assembleia Com notícias sobre a atuação parlamentar Sobre o trabalho das comissões E assuntos de interesse da população Já a revista Além de registros da atividade parlamentar Aborda temas que marcam o Ceará do nosso tempo São artigos, estudos e reportagens Sobre turismo, economia, cultura, meio ambiente Educação, saúde, combate às drogas Responsabilidade social e tantos outros temas Presente, futuro e passado Em textos ricos de informações e imagens Que falam por si mesmas Assembleia Legislativa do Ceará Comunicação em dia com o povo cearense O juiz Sérgio Moro Da 13ª Vara Federal de Curitiba Condenou o ex-presidente Lula A nove anos e meio de prisão Pelos crimes de corrupção passiva E lavagem de dinheiro No caso do Triplex de Guarujá Aqui na Assembleia os parlamentares cearenses Falaram sobre o assunto É a primeira vez desde a Constituição de 1988 Que um ex-presidente é condenado criminalmente A sentença de Luiz Inácio Lula da Silva Foi publicada nesta quarta-feira Mas não determina a prisão imediata do ex-presidente Na decisão o juiz Sérgio Moro permite Que o petista recorra em liberdade Os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa Repercutiram o assunto De acordo com o deputado Carlos Matos do PSDB A decisão é correta E deveria ter sido tomada antes Deve ter prova suficiente Eu não quero crer que um juiz Sérgio Moro Que tem tido uma conduta Que até agora não foi ainda Não fez nada que recuasse Então o tempo suficiente que ele teve Que parece que até ter demorado muito Foi muito mais rápido em outros processos Tenha chegado com a convicção e com a segurança De que realmente o ex-presidente não agiu corretamente Os deputados que compõem o partido dos trabalhadores Na Assembleia questionaram a sentença do juiz Sérgio Moro Segundo o deputado Eumano Freitas Não há provas suficientes Para que haja a condenação do ex-presidente Na mesma opinião que Sérgio Moro Condenou o companheiro Vacário do PT E Vacário foi absolvido do Tribunal Regional Federal Nós não tivemos nenhuma dúvida Que novamente Sérgio Moro Condena o presidente Lula Sem prova Com o único objetivo Agradar quem é do PSDB Para tirar Lula da eleição presidencial Na sentença o juiz também determinou Que Lula pague multa de 669 mil e 700 reais Para a deputada doutora Silvana do PMDB Todos os políticos que cometam atos de corrupção Devem ser punidos Independentemente de quem seja Segundo a parlamentar Só desta forma Os brasileiros voltarão a confiar no poder público Independente de ser ele o Lula Independente de ser ele do meu partido Ou de outro partido Nós só vamos passar o país a limpo Quando realmente todos os corruptos Os corruptos do PT Os corruptos do PMDB Do PSDB Do PT Do P Do P O que for Ele vá para a cadeia Finalmente Nós vamos poder Através de uma política limpa De uma política inspiradora Reescrever uma nova história A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Afirmou em nota Que a sentença fere a democracia brasileira E o Estado de Direito Para a defesa O julgamento levou em consideração Apenas as delações premiadas E ignorou provas de inocência Começaram a tramitar na Assembleia Doze projetos de lei de autoria do Executivo Dois de parlamentares E um encaminhado pelo Ministério Público Treze matérias tramitam em regime de urgência O projeto de lei de autoria do Ministério Público É um dos treze que tramitam em regime de urgência A matéria dispõe sobre a criação De trezentos cargos de assessor jurídico Na estrutura e composição do quadro de pessoal O presidente da Associação Cearense do Ministério Público Lucas Azevedo Afirma que é uma conquista para a categoria Hoje em dia, principalmente no interior do Estado Vários promotores de justiça Não contam com ninguém Com nenhum profissional, nenhum servidor Para dar apoio nas atividades da promotoria A promotoria é única e exclusivamente O promotor de justiça Qual é a consequência disso? Os colegas promotores de justiça Não possuem uma qualidade de trabalho adequada O Ministério Público não conta com um aparato de pessoal adequado E a sociedade deixe de contar com um óculos que poderia produzir muito mais Os outros projetos de lei que tramitam em regime de urgência São de autoria do Poder Executivo Entre eles, o que concede aumento de subsídio Para os inspetores e escrivães da Polícia Civil A partir desta proposta Será concedido aos policiais civis O mesmo reconhecimento concedido aos policiais militares Um aumento no seu subsídio Que isso era um compromisso do governador Camilo Santana No sentido de que melhorasse A média salarial dos mesmos Fazendo com que equiparasse com o Nordeste Portanto, um compromisso Que está sendo cumprido E nós esperamos que cada vez mais nós podemos ter resultados efetivos Na segurança pública do Estado do Ceará Outro projeto de lei Encaminhado pelo Executivo Estadual Cria o adicional por atividade De execução de serviço militar A melhoria remuneratória dos cabos e soldados Da Polícia Militar do Ceará E do Corpo de Bombeiros Atende a anseio da categoria Um projeto que não contempla integralmente os cabos e soldados Mas de alguma forma diminui o prejuízo desses profissionais Então o projeto deve ser aprovado aqui por unanimidade Deve ter o apoio de todos os parlamentares Deve tramitar o mais rápido possível Para que a categoria tenha uma condição mínima De acrescer os seus salários De diminuir a perda por conta da inflação Nos últimos dois anos e meio Na mesma sessão ainda foram lidos Mensagem do governo do Estado Que altera o quadro de emprego da Cagesse E dois projetos de lei De autoria de deputados No próximo bloco Produção industrial cearense Cresce quase 6% No mês de maio Secretaria da Fazenda Anuncia a terceira fase da operação Que investiga empresas com indícios De sonegação de impostos Eu vou para o Canadá Esta é Val Um dos 98 alunos da Academia Enem Que estão fazendo intercâmbio no Canadá e na Espanha Através do Juventude Sem Fronteiras Da Prefeitura de Fortaleza Só você ter isso no seu currículo Vai ser uma abertura de portas Academia Enem Por ano Mais de 8 mil alunos da escola pública Se preparando para um futuro melhor Ah, meu sonho é conhecer o mundo inteiro O Canadá é só a brechinha Prefeitura de Fortaleza O Ceará tem aço Tem força Em parceria com o setor privado O governo trouxe a companhia siderúrgica do Pecém Para o nosso estado Que pela primeira vez Produz e exporta aço Para as maiores indústrias do mundo Uma inovação que transforma vidas Tem aço e tem força no Pecém Com a chegada da siderúrgica, né? Eu vejo meu negócio consolidado Tem aço e tem força em Forquilha A partir do momento que você está empregado Você tem uma certeza que você pode crescer Pode evoluir Tem aço e tem força em Horizonte Todo mundo trabalhando A siderúrgica mudou a nossa vida A inovação mais importante É a que traz emprego Qualidade de vida E a certeza de um futuro melhor A força do nosso aço Está na força da nossa gente Ceará Novas ideias Novas conquistas Governo do Estado do Ceará A produção industrial cearense Registrou no mês de maio Um crescimento de 5,9% Em relação a abril Foi a maior alta do país Para o período Aqui na Assembleia Parlamentares avaliaram o resultado Os dados do Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Mostram que o crescimento De 5,9% Da produção industrial Foi impulsionado principalmente Pelos setores de petróleo Vestuário e calçados Se a comparação for com maio Do ano passado A alta na indústria Foi de 7,4% O resultado foi a segunda expansão Consecutiva da indústria cearense E o melhor do mês de maio Entre os 14 estados Analisados pelo IBGE Para o deputado Walter Cavalcante O rendimento do setor É consequência das políticas De incentivo fiscal Do governo do estado O governo do estado Está cumprindo rigorosamente Aqueles incentivos Que as empresas têm E aí aumenta a produção Quando acontece isso Toda e qualquer empresa Que está em alguns estados Que os compromissos Que foram firmados Não são cumpridos A primeira coisa Que os empresários Querem é ir para um estado Onde o governo Tem a confiança jurídica De cumprir os acordos De acordo com a pesquisa Industrial mensal No Ceará Seis dos onze setores Pesquisados Apontaram aumento Na produção O resultado expressivo O resultado ocorre Depois do estado Ter atingido Em novembro do ano passado O índice mais baixo Da série histórica Com queda de 28,6% O deputado Sérgio Aguiar Atribuiu o salto da indústria Ao início das atividades Da siderúrgica do PECEM O parlamentar ressaltou Que o aquecimento da economia Também contribui Para a geração de emprego Se há um aumento Na indústria É a volta do emprego Chegando mais uma vez Ao nosso estado do Ceará E para isso daí Nos anima Já que nós temos tido Sucessivamente Índices maiores Do que os indicadores Do Brasil No que diz respeito Ao desenvolvimento Da economia A Secretaria da Fazenda Anunciou a terceira fase Da Operação Cartão de Crédito 2017 A ação é direcionada A empresas com indícios De sonegação de impostos O objetivo da Operação Cartão de Crédito 2017 É garantir que todas As operadoras de cartões Forneçam à Fazenda Estadual As informações de venda Por pessoa jurídica No total São 1.111 empresas Sendo investigadas Com indícios de sonegação De impostos Totalizando uma diferença De mais de 1 bilhão De reais Quando comparado O valor informado Das vendas Pelas empresas E o número indicado Pelos cartões de crédito Dentro dos segmentos Econômicos Que foram avaliados Estão o comércio Varejista Bares e restaurantes Indústrias Serviços de transporte De carga E comércio Atacadista Todos os contribuintes Terão até o dia 31 de julho Para regularizar a situação Junto à Secretaria da Fazenda Após esse prazo As empresas Serão fiscalizadas E poderão ser multadas Em 30% Do valor da operação Vai ser um procedimento De rotina Que a Secretaria da Fazenda Apure essas diferenças Todo mês Isso hoje O sistema da Cefaz Já tem essa capacidade De fazer essa apuração O secretário da Fazenda Explicou ainda Que o não recolhimento Dos valores Significa diminuir A capacidade De investimento Do Estado O não recolhimento Desses valores Significa diminuir A capacidade De investimento Do Estado Ou seja De continuar A melhoria Do processo educacional Cearense Que é o melhor Do Brasil Impede Que essa reestruturação Do sistema De segurança pública No investimento Maciço Em inteligência Em aumento Do efetivo Em equipamentos Também seja prejudicado O assunto repercutiu Na Assembleia Legislativa O deputado Maruelio Do PDT Ressaltou a importância Da operação Impostos Tem que ser pagos Você não pode Jamais Deixar de pagar O imposto devido Então o governo Do Estado Está fazendo essa ação Porque ele Detectou Que existe Uma Sonegação Muito grande Em cima Dos cartões de crédito Então cabe ao governo Do Estado De rever isso E achar uma maneira De poder recolher Esse imposto Fique agora Com o programa Questão de Ordem Uma boa noite Para você Até amanhã E aí